Decidido por mim Vou conversar com o Nix Ver quais outras medidas podem ser tomadas contra ele É inadmissível que aconteceu Ponto final Desculpe que te amo demais Pinyouf Pweenouf P effective Pwięouf Música Los espinadores Los espinadores Los espinadores Los espinadores Os espinadores Los espinadores Música O presidente Bolsonaro demitiu novamente o ex-secretário executivo da Casa Civil Opa! Um, dois, três A gente começa com um caso da Casa Civil Demissão, contratação ou recontratação e novamente demissão, ou seria redemissão Música Ouviou a gente que viva Ouviou a gente que viva Música 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 Música